Olá, bom dia! E hoje estou aqui, eu quero fazer uma plantação. Já abri aqui o buraco, né? E vou estar plantando essa maravilha aqui, ó. Isso aqui é manjericão. Então, vou estar aqui colocando ele aqui, né? E agora eu vou colocar a terra por cima dele. Plantar, porque é uma maravilha plantar, né? E hoje, então, estou fazendo essa experiência aqui. Aí, falar para vocês uma coisa. Eu não adubei a terra, porque ela já é toda adubada, ó. Não precisa adubar, porque já é adubada. Aí, tem até casca de ovo por aqui. E já venho jogando sempre adubo. Então, agora eu vou começar aqui a plantar. Vou jogar a terra por cima, né? E agora eu vou só... Colocar aqui, ó, dessa forma. E vou ajeitar. E ele vai ficar lindo. Ontem mesmo plantei esse daqui, ó. Ele estava feinho, que estava numa vasilha. Aí, é melhor colocar no chão. Mas esse aqui está bem lindinho. Esse daqui eu também estou fazendo a muda, né? Mas ele está... A muda dele está bastante verdinha. E também, ele vai pegar, porque ele está com a raiz. Aí, vou tornar a plantar mais um aqui. Ele está bem, bem aqui. Aí, vou plantar. Então, é bom a gente ter as plantinhas da gente, né? E essa aqui é uma planta muito maravilhosa, né, gente? Porque o manjericão, ele é para remédio. Ele também é um tempero, né? Então, aí já terminei aqui. E como é simples plantar, né? É tão simples a gente plantar. Então, estou finalizando aqui, ó. Molhando, né? Porque quando a gente planta, a gente tem que molhar. Porque, senão, a muda fica mústica, né? Então, é isso aí. Estou finalizando aqui para vocês. Esse pequeno vídeo. Mostrando como é simples plantar. Aqui é um pezinho de pimenta, ó. Eu podei ele. E ele está desenvolvendo. Então, é muito simples plantar. Estou aqui, agora, despedindo de vocês. Que vocês tenham um dia excelente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Tchau!